A lei de fusão dos partidos é um dos primeiros projetos de reforma política aprovados pelo Congresso. Ela exige pelo menos cinco anos de existência para permitir a união de siglas. Além disso, pelo texto aprovado pelo Legislativo, a fusão daria origem a um partido novo e os parlamentares teriam 30 dias para se unir à nova legenda sem correr o risco de perder o mandato. Foi exatamente por isso que a presidente Dilma Rousseff decidiu vetar parte do projeto. Na justificativa, ela explica que a distinção entre os conceitos de criação e de fusão garante a fidelidade partidária. Atualmente, o partido ou qualquer outro interessado pode pedir na Justiça a perda do cargo eletivo do político que, sem justificativa, mudar de agremiação no meio do mandato. Uma resolução do TSE disciplina a perda de cargo eletivo. Ela estabelece que políticos podem trocar de partido quando um partido é incorporado ou fundido, quando uma nova sigla é criada, quando o programa partidário sofre mudanças substanciais e quando há grave discriminação pessoal. Podem formular o pedido de perda de mandato, o partido político interessado, o Ministério Público Eleitoral e alguém que reconheça ter direito legítimo ao cargo. O Congresso também deve analisar sete alterações do Executivo ao texto do novo Código de Processo Civil, um veto total à lei que obrigava estados e municípios a fazerem campanhas educativas sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o corte na lei que permite que antigos servidores dos ex-territórios do Amapai e de Roraima façam a opção pelo quadro de pessoal da União. Há também veto a dois dispositivos da Lei Orçamentária de 2015.